Bem-vindos a mais de uma dupla especial e no programa de hoje vamos falar sobre o Rocketeer Carga Mortal que o editor heroica está trazendo. Aqui tem uma história, uma minissérie foi feita pela IDW em 2012 com o roteiro do Mark Waid e cores e arte do Chris Sam. É a dupla criativa que fez o Demolidor do Nova Marvel e que ressuscitou o personagem depois de uma fase bem ruimzinha das poucas fases que o Demolidor tem de fase ruim. Mas enfim, vamos falar sobre o Rocketeer e antes de entrar exatamente nessa revista, como eu disse que a IDW trouxe em 2012, é legal falar sobre o personagem porque ele tem... na verdade é até difícil para eu falar sobre ele porque esse carinha que tem um balde na cabeça e um foguete nas costas e fica voando para tudo quanto é lado. Ele está bastante marcado na minha memória, mas é uma memória bastante difusa. Tem o filme da Disney de 91, ele nem é tão bom assim, mas ele, bem, teve a sua... marcou uma época para algumas pessoas e era um personagem, um tipo de design e tal, que a história se passa nos anos 40 e que parece que ele é realmente dos anos 40. Eu sempre pensei que fosse, pelo menos durante muito tempo, até descobri que ele é uma criação dos anos 80. Ele nasceu em 1982 pelo David Stevens, que fez as pressas o personagem, ele teve que completar... era uma história backup, tem 14 páginas, a primeira história, que era só para completar uma revista que ia ser lançada de uma editora que a gente nem conhece e que, putz, arrebatou, legal, todo mundo gostou, curtiu pra caramba. Aí veio o número 2, pediram pela número 3 e a gente tem uma... um histórico de publicação do Rocketeer que ele podia tomar caminhos parecidos com o Hellboy, com as cartarugas ninja, de um personagem autoral e que ganha o mundo. Ele ganhou o mundo na mente das pessoas que desejavam por mais histórias, mas entre 82 e 2007, quando David Stevens morreu, infelizmente, bem prematuramente de leucemia, ele tinha cinquenta e poucos anos, anos. Nesse meio tempo, nesses pouco mais de vinte anos, só foram feitas e lançadas cem páginas do personagem, até menos, acho que era noventa e nove, se você somar exatamente cada uma das páginas que foram lançadas em diversas editoras. Ele passou... ele passou por... tentou se fazer histórias com o Superman, são... aqui pela Pacific, tem a Cômico, o Eclipse, a própria Dark Horse, e nunca... nunca foi muito pra frente, com vários problemas de editoriais, um conflito de agenda. O autor, ele trabalhava, né? Ele era publicitário, ele trabalhava com ilustração, ele tinha que ganhar dinheiro e era... tava sozinho pra fazer esse... essa... essa revista. Teve um momento que... depois da... do fechamento da... acho que foi do fechamento da Eclipse, que as... o cara que comprou a Eclipse falou que os direitos do Rockteer era dele, e aí o... o autor não tava com o saco de... entrar e discutir isso na justiça pra pegar os direitos de volta, demorou até ele conseguir de novo, enfim... em vinte e cinco anos a gente tem um filme e cem páginas, e no meio disso, um personagem muito marcante, pelo menos na questão de design. Acho que essa aqui é uma das imagens mais icônicas que a gente tem dele. Aqui no Brasil foi lançado em duas revistas, a gente tem a Editora Abril publicando as primeiras histórias, as primeiras cinco ainda, sem... sem encerrar o arco, em 1989 e depois de 2016 a HQM trouxe no encadernado todas as... todas as histórias juntas, e que eu também não li. Eu li a da Abril faz muito tempo, precisaria reler a história desse... a história clássica do Rockteer. Mas enfim, nesse caldeirão bizarro, né, nesse background de... de publicação, esse histórico de publicação tão complexo, é interessante pensar como ele tá marcado no nosso imaginário. E enfim, infelizmente, depois da morte, ou felizmente... infelizmente a morte, mas depois da morte do autor, né, do... do criador, do Dave Stevens, a IDW, a Editora IDW, pegou os direitos do Rockteer e aí começou a lançar alguns... algumas minisséries, convidando autores, desenhistas famosos, a primeira foi com o Mark Waid, que é esse Carga Mortal. No total tem poucos também, são... essa primeira tem cem páginas e a gente tem mais outras... um, dois, três... mais três edições, que eu espero que a Editora Heróica, ela traga aqui pro Brasil, e outras duas de histórias curtas, que são vários autores... autores convidados. Enfim, torcer muito pra que faça sucesso, pra que a Editora Heróica traga essas outras revistas. São... são pouquinhas no filme. Então a gente tem um personagem que foi criado às pressas, que fez bastante sucesso, que tem inspiração em filmes da década de 50, em uma ficção científica da década de 50, que tinha exatamente o mesmo... a mesma ideia sem ter o mesmo design. Era uma coisa muito mais... homem de lata. Deixa eu ver se eu encontro aqui a... a imagem do... homem foguete. É muito feio esse... esse bicho. Mas alguns... algumas pessoas até identificaram como Rocketeer tendo inspiração aqui. No caso, ele enfrentava alienígenas, tirou-se os alienígenas, voltou a história pros anos 40, e a gente tem basicamente um aviador que vai lembrar, de certa forma, o Hal Jordan, as relações dele com a aviação, as relações dele até com a namorada, e que serviu de inspiração, inclusive, pro míssil dos X-Men, né, que foi criado alguns... alguns anos... pouquíssimos anos depois, ou mesmo pro Ex Machina, né, que é aquela série da Image, lá do prefeito de Nova York, super-herói. Então, ele teve uma influência cultural, mesmo sendo apenas... quase um fantasma, nas... no formato de publicação, no formato... no número de histórias que foi produzida sobre ele. Enfim, nessa história, a gente vai acompanhar um roteiro bastante frenético, que assume todo espírito de aventura pulp, que o personagem, ele exala. A gente tem uma trama que envolve planos malignos, dinossauros, foguetes, um triângulo amoroso de fundo, e um fiscal que não quer deixar, não quer liberar a licença de piloto. Bem, se a gente pensar num filme que serviu como base pro Mark Waid, eu acho que o principal é King Kong. Ele é nomeado, de certa forma, nessa... ao longo dessa aventura, mas não só por nomear o King Kong, mas existe a Ilha da Caveira, existem dinossauros invadindo Los Angeles, e tirando o macacão gigante, a gente tem todo o resto, de uma forma bastante divertida, vilões completamente bizarros. Esse é um grande vilão, que seria o grande vilão da história, que, na verdade, ele poderia ter mais histórias. O grande problema, talvez, dessa edição de Rock Tear é que, como eu disse, tudo é tão frenético que as coisas se perdem. Daria pra se desenvolver muito mais algumas questões de antagonismo, esperar mais tempo pra que esses personagens fossem revelados. E se a gente pode pensar em algo que inspirou o Mark Waid a escrever esse roteiro, é o filme King Kong. Ele, além de ser nomeado, ou pelo menos mencionado, eventos que ocorreram em Nova York alguns anos antes, a gente tem dinossauros invadindo Los Angeles, e também a Ilha da Caveira, que ela é mencionada como sendo o grande local de onde vêm esses monstros lagartos gigantes. E se tem uma coisa que eu não gostei, na verdade, é que, não sei, o texto, o roteiro acaba sendo bastante apressado. Ele mostra a relação do personagem principal com o seu elenco de apoio, o triângulo amoroso que existe, com a garota que gosta dele, e com a namorada que ele tem, que existe uma briga, uma briga boba, na verdade, bastante ultrapassada de disputas entre as duas mulheres da história que não precisava ocorrer, só para criar um atrito desnecessário. Eu acho que isso se resolve na continuidade, para as próximas edições. O vilão principal, ele tinha potencial para mostrar muito mais, mostrar muito mais vilania e outros planos mirabolantes. E os dinossauros, eles são tratados como monstros a serem eliminados. Não sei, eu gostei do ritmo que o roteiro impõe, eu gostei dos elementos que o Mark Waid levanta, mas algumas questões eu acho que não curti a forma como foi trabalhada, como essa questão amorosa, a resolução para os dinossauros, ou mesmo o desenvolvimento, ou a falta de desenvolvimento, que um vilão com grande potencial, ele já foi eliminado nessa mesma edição. Enfim, é uma história que eu acho interessante, espero que continue. A próxima edição, inclusive, vai envolver questões sobrenaturais e tal, aquelas coisas. Hollywood Horror, que chama o segundo encadernado, que já é outro roteirista, o Roger Laridge com o J. Bone, e o terceiro encadernado já seria o Mark Waid volta, e aí tem uma participação do Spirit, tem um crossover com o Spirit, e aí a gente tem a continuidade do que a gente viu nessa carga mortal. Então eu quero continuar a ler as histórias do Rocketeer, gosto do tipo de personagem, gostei do tipo de... dessa ação desenfreada que é praticada, porém tem esses outros elementos, que eu não curti muito. Essa edição do Editor Herói, que eu acho que tem um trabalho legal editorial, traz essa capa cartonada com orelha, que já dá proteção suficiente, tem um Couchet, aqui atrás está falando, Couchet 115, que é o suficiente para a revista, ele não precisa ser mais grosso que isso, ele pega muito bem as cores, que são cores bastante vivas, que até... quem faz as cores dessa edição é o Jodi Belair, e ela tenta emular um pouco desse colorido terroso dos anos 40, do colorido terroso que a gente enxerga que seria os anos 40, mas talvez o que eu tenho mais gostado da edição da Heroica é esses extras. São 20 páginas, quase 30 páginas de extras, que vão contar a história do Rocketeer, a história dos bastidores, quem foi o personagem, assim, como que ele foi criado, qual a trajetória editorial, e isso é simplesmente muito legal. É um trabalho historiográfico de um personagem que ele é muito mais presente no imaginário do que nas próprias... na própria existência de publicação do personagem. Enfim, olha só, essa aqui foi uma das páginas, uma das capas que foi lançada originalmente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio que eu queria falar sobre o Rocketeer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presta no Facebook. Me sigam no Instagram, no arroba Presta o Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem listas, são recomendações que são atemporais. Vocês podem ouvir a qualquer momento, procurem no Spotify, no Courage, qualquer outro agregador de áudio. E, além disso, tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E o Rocketeer, na verdade, eu não sei se tem na Amazon. Tem que dar uma procurada. Tem o site do Editora Heroica, então tenta comprar por eles direto. Pelo menos não tem esse interposto. Esse 50% que fica pra Amazon vai direto pra editora e ajuda ela a trazer outras coisas. Rocketeer não é a primeira publicação deles e espero que não seja a última Rocketeer que eles trouxeram. Enfim, vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas conhecerem o personagem, conhecerem essa edição do Editora Heroica. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. Tchau. Tchau.